Oi, amores! A Tia Jordana está aqui com o nosso morango, com o nosso amigo urso e com o nosso amigo ratinho para a gente fazer uma atividade bem legal. Hoje nós iremos colorir, junto com o papai e com a mamãe, a capa do nosso livro. O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. Olha só como parece a nossa atividade com a capa do nosso livro. Parece, né? A Tia Jordana não coloriu o ratinho porque a tia vai colorir aqui para vocês verem. Porque a gente tem que colorir com muito amor e muito carinho para ficar o quê? Lindo de papai. Então, eu vou aqui colorir o meu ratinho com muito amor e carinho. E você aí na sua casa vai colorir junto com o papai e com a mamãe para fazer uma atividade bem bacana. Tá bom? Beijo e até a próxima aula.